Vamos embora Sei que a cidade não mora Mas eu não sou nada Quando eu sozinho E eu me lembro da tarde Mas eu não te faço E você me pergunta Mirar ou tudo E eu me lembro da tarde Mas eu não fiz Eu não posso Eu não estava Sei que ele tá Eu não sei Outra história muda-se em tom, sentia a luz no chão e a sede de um lugar Não sei quem vai dizer que não há mais porquê se eu ir em esse lugar Não sei quem vai dizer que não há mais porquê se eu ir em esse lugar Não sei quem vai dizer que não há mais porquê se eu ir em esse lugar Não sei quem vai dizer que não há mais porquê se eu ir em esse lugar Não sei quem vai dizer que não há mais porquê se eu ir em esse lugar